Olha, já tomou sua vacina da gripe? É muito importante, já estamos vendo aí a questão da poluição, a situação que está a cidade de Piracicaba nessa seca tremenda, frio, seco e poluição. Tá aí uma combinação perfeita pra você adoecer. Então tem que se cuidar. E pra se cuidar, claro, pensa na drogal. A drogal traz aí em destaque pra você a vacina quadrivalente que protege sobre os subtipos da vacina influenza. Pra você se proteger. Então vá até a drogal, viu gente? Uma campanha muito bacana da drogal. A drogal que é a nossa empresa Piracicabana e está à disposição. Sabe quanto custa a vacina? R$ 79,90. É o melhor preço de vacina do mercado. Pra você se vacinar, você tem que ligar antes. O telefone das duas farmácias correspondente para a vacina na tela. E pra você, Avenida Presidente Kennedy 440. O telefone é o 34264171. Você vai ligar pra agendar. Só com o horário marcado, tá bom? E na Avenida Carlos Botelho, você vai ligar no 34347812. São os dois telefones pra você agendar a sua vacina, tá bom? Lembrando que ela custa apenas R$ 79,90. Drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Mais informações, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. É drogal.